A minha situação da água, as coisas foram revistas, eu estou aqui sério, e de fato não está, a obra está parada, o nome do Rodrigues, pois nós estamos questionando muito, muito, porque está intransitável. Então, eu acho o seguinte, como eu disse, é uma rota nossa. Mas vai terminar, se Deus quiser? Não, tem que terminar. É. Tem que terminar, porque inclusive a obra foi denunciada e enxerga tudo. Eu tenho certeza que vai terminar, viu? Então, quebra aqui. Que Deus abençoe nós todos. Ah, é o que acontece. Bem, e aí, nesse dia que eu estive conversa, eu fui também à naquada da Ilha Curitiba, e vi a situação de calamidade acima da Ilha Curitiba. Achei que interessante, o quanto, né, a organização sem decapinação, foi no lado, até que vi um pouco, né, deram um pouco de valor, algo que a gente denuncia. Mas denunciaram ao meu Facebook, não só o Leandro, não só, não só, não só, não só, não só foi isso. E denunciaram a casa de passagem, denunciaram a casa de passagem, denunciaram a casa de passagem, denunciaram as quadras de esporte do município. O povo, quando vê qualquer manifestação nossa, usa as nossas redes sociais como instrumento de desabafo. Te desabafo, sabe por quê? Porque vê que o município é rico e arrecada muito. Eu sou velhadora desde 2013. Sempre fui oposição. Nunca precisei me vender por migalha pra tornar a situação. Graças a Deus. Não é? E aí, acompanhando, viu, velhadora? Acompanhando, como eu sempre fiz, todos os processos de pagamento, todo o dinheiro que entra e sai da nossa cidade. E acompanhando a situação, velhadora Mônica, de insegurança que a gente vive, entre 2013 e 2014, existe uma licitação de 251 mil reais. Uma licitação pra decisão de compra de câmaras de segurança. Nesse dobrado, foram comprados 107 mil reais de câmaras de segurança. Você lembrou muito bem que teve a sala da Secretaria de Saúde, ninguém sabe quem viu, como foi, como é, os outros. Ocorreram homicídios. A porta do mercado municipal tem câmara de monitorização e além, e estava procurado para a casa da ex-questra, e ninguém viu. Escolas são arrombadas, escolas, escolas são roubadas, ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi adquirido 100 mil reais, entre 2013 e 2014, pra compra de câmaras de segurança. Mas foi adquirido. Não é? Tudo bem, foi adquirido lá atrás, a gente começou a criar funcionário. Além desses 7 mil reais, foi comprado mais uma central de monitorização, de monitoramento, de 23 mil reais. A gente, por vez, pagamos mais 7 mil reais, pra instalar todas as câmaras. E isso a gente passou, mais ou menos, em 104 mil reais. Mas tudo que se passa nas escolas, nas unidades de saúde, ninguém sabe, ninguém viu. Nada funciona, mas não tem gravação, não tem nada. Tudo bem. Chega o ano de 2017 e 2018, e paz, meus amigos, nossa gestora não se cansa de comprar câmaras de segurança. porque esse ano, ela já pagou mais 37 mil reais de câmaras de segurança. Pra Secretaria de Saúde, foram mais de 20 câmaras da Secretaria de Saúde. É pra me escolher toda a cena índice, que pede, pra Secretaria de Ordem, a Secretaria de Saúde, que você, naquela época, não tinha comprado, mas dessa vez, foi mais 14. Assistência Social e a Administração, mais 20 câmaras de segurança. aonde estão quase por 100 mil reais em câmaras de segurança. É o Big Brother? É o Big Brother de vaginão para a de concessão de água. É uma pena a gente ver tanto dinheiro mal utilizado. É uma pena. Peraí, eu vou fazer agora com a peraí, não está tímido. o senhor está trabalhando com a peraí. Talvez, vamos nos concentrar e não queira afirmar também para que eu fosse uma hora. Então, o que é que acontece? Isso, o Big Brother, é uma gestão do dinheiro público. Isso, como é que é uma prefeita? Abastece todas as unidades de saúde com câmaras. Em 2014, compra mais 20 agora, é grande. para comprar onde? Na minha casa. Viu? Onde estão? Recebido. 200 mil reais? Dá para comprar dinheiro para ramácia, para ir de família, para o hospital. Não é? mas, mas, como sempre, um dos meus grandes malos é a memória. Talvez um dos grandes. Isso é que o povo pode achar de mim. Desgraçado para ter uma memória dessa. desgraçado. Porque tudo que eu fiz a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, e eu vou investigar. Tanto os processos de pagamento 2003, 2014, como os processos de pagamento 2017, 2018. para a gente saber aonde foi parar quase 200 mil reais em câmara de segurança. Quase 200 mil reais. tem uma central de monitoramento que ninguém sabe onde está. Mas, também da outra, a denúncia de hoje, conforme todos os colegas vereadores, fiz hoje uma solicitação que eu estou fazendo agora, vai ter uma venda extremamente importante na academia de um vereador que trata sobre inclusão social. Então, eu tenho certeza que é extremamente importante para todos os vereadores. Eu, como faço parte do curso de gestão pública da UFRP, me fiz com uma pessoa para convocar todos os colegas, 12 a 14 de Aracaju, que o dinheiro dessa casa não sirva só para fazer uma obra de faz de conta, mas que sirva também para investir no desenvolvimento de nós vereadores. Que o dinheiro dessa casa não sirva só para o interesse pessoal que o gestor mas que sirva presidenciar a gente na nossa croniada porque chegar em dezembro a gente se faz no presente o amigo como esse como vereador, como doutores, mestres, PHD para entender como é que a gente deve participar desse processo de inclusão é extremamente importante e vem para acrescentar vamos ver o que é que vai dar e se me for negado eu vou ter que garunciar porque o dinheiro dessa casa não pode servir a menos o interesse de um senhor. dê um toque uma boa noite e fiquem com denoções que o senhor não pode servir o que é que vai dar o que é que vai dar Obrigado.